Convidamos o senhor Valério Marocchi da FIEP para a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Valério Marocchi, professor e coordenador técnico do Centro de Mobilidade Sustentável e Inteligente no Sistema FIEP, ali na unidade do Campus da Indústria, em Curitiba, no Paraná. Na palestra de hoje, nós falaremos sobre a popularização dos veículos elétricos no Brasil, tendo como foco os obstáculos que nos rodeiam e também as principais formas de estimularmos o avanço sobre esses obstáculos, tentando superá-los. O principal aspecto da mobilidade e talvez a análise mais importante que deve ser feita é pensar que ela deve ser planejada para as cidades e também para as rodovias, para a infraestrutura ao redor do veículo e para o intraveículo, para tudo aquilo que compõe os veículos, para as necessidades locais e também para as demandas globais. Então, a mobilidade não é uma equação simples, não é uma forma fácil de se trabalhar, mas também existem muitas dinâmicas entre as soluções que são propostas para cada cenário, que se tornam extremamente interessantes e relevantes para as soluções de cada local do mundo e também do nosso país, que é muito heterogêneo. A mobilidade sustentável, a gente pode usar como dois pilares principais para analisar a melhor forma de divulgar, seja a eletromobilidade ou seja outros conceitos que estão relacionados à mobilidade sustentável, por exemplo, a pirâmide inversa da mobilidade urbana, que mostra que o planejamento da mobilidade dos transportes da década de 50 para cá, ele foi feito de forma inversa, nós temos um planejamento feito majoritariamente para veículos de transporte individual motorizado, caminhões, aviões e na verdade nós deveríamos estar planejando primeiro para pedestres, para veículos da micromobilidade, para transporte público coletivo e depois para os veículos individuais. E também uma outra forma de nós pensarmos quais são os verdadeiros obstáculos da mobilidade é em termos de utilização de área das cidades, dos centros urbanos, o área útil para mover, para permitir mobilidade às pessoas, aos cidadãos. É o aspecto apresentado, por exemplo, nessa imagem do comparativo de ocupação das vias, considerando 69 pessoas, 69 passageiros. Se utilizarmos um transporte coletivo, um ônibus no caso, bicicletas, agentes da micromobilidade ou veículos de transporte motorizado individual, observa-se a diferença da área ocupada numa cidade para que possa se deslocar essa mesma quantidade de pessoas. Então esses são dois aspectos iniciais a se pensar em termos de mobilidade para criar já uma provocação de para que lado as nossas soluções em termos de eletromobilidade precisam ocorrer. As motivações dos países, dos centros urbanos, das regiões do mundo, no sentido da promoção da eletromobilidade, elas são basicamente quatro. A primeira delas seria a redução da dependência econômica e política, isso seja em blocos ou de um município para outro, de um estado para outro. Então existem adoções da eletromobilidade que fluem justamente por questões econômicas e políticas. A outra forma de motivar a eletromobilidade é a proteção ambiental do planeta e redução do impacto local, então por exemplo, melhoria da saúde e qualidade de vida das pessoas ou da população de uma determinada cidade, redução do impacto ambiental especificamente por uma determinada indústria, extração de uma determinada matéria-prima e afins. Um outro alavancador da motivação principal é a questão industrial, que é justamente o desenvolvimento e ampliação das vantagens competitivas. Há países, por exemplo, que ainda não possuem parques industriais ou não se industrializaram fortemente e buscam a eletromobilidade como uma forma de iniciar a sua indústria e a sua oferta, seja nacional, seja internacional de soluções e serviços, e também a transformação de conceitos e modelos de mobilidade. Essa é uma outra alavanca utilizada para se agregar à eletromobilidade e a uma necessidade regional de uma profunda transformação de conceitos e mobilidade. Quebrar paradigmas, mudar planejamentos urbanos, isso também tem sido uma grande forma de usar a eletromobilidade no mundo todo. Se pensarmos na questão do Brasil, as quatro motivações podem ser utilizadas dependendo da região, dependendo da cidade, dependendo do estado, porque nós temos uma diferença, uma diversidade muito grande em termos de desenvolvimento, tanto econômico quanto industrial, e também temos uma diferença muito grande em termos de dependência econômica e política de cada um dos blocos e regiões do país. Então, para cada local do Brasil, as soluções não serão as mesmas, justamente porque a motivação da eletromobilidade fluirá por vetores diferentes. Quais são os principais cenários que a gente pode utilizar para analisar como se dará a alavanca principal da eletromobilidade no país? São os instrumentos de política, já existentes e os que são necessários para o futuro, mercado de veículos do segmento da eletromobilidade, a indústria automotiva e também as tecnologias habilitadoras da mobilidade sustentável. Então, se observarmos, por exemplo, considerando um relatório desenvolvido pelo Promob, que é um roadmap focado, nesse caso, em veículos leves, tendo como uma amostra esse roadmap, pode ser acessado aqui por esse QR Code, essa informação na íntegra, se nós pensarmos em termos de instrumentos de políticas, nós já temos políticas e incentivos que datam desde 1986, que não falam especificamente da eletromobilidade, mas já iniciaram uma pavimentação desse caminho, no sentido de melhorar a nossa infraestrutura, de alterar o curso da nossa indústria de produção de veículos nacional, de fortalecer as questões tecnológicas, de cercar as questões ambientais em termos de emissões e poluição. E nós chegamos até 2018, por exemplo, que é a última amostra do relatório, mas já existem políticas mais recentes, com o lançamento de auditorias públicas com chamadas de projetos de desenvolvimento com foco na eletromobilidade, o próprio programa Rota 2030, que é a lei instituída no finalzinho de 2018, que fala de mobilidade logística e hoje já possui um eixo de pesquisa e desenvolvimento específico para veículos com propulsão alternativa, e dentro desses sistemas de propulsão alternativa a gente inclui a eletromobilidade. Então, as leis, os instrumentos de política, eles já vêm sendo criados ao longo do tempo no país, e muitos deles fazem alusão direta ou indireta à eletromobilidade. Mas nós precisamos de um fortalecimento, nós precisamos de um aumento e uma diversificação nessas ações para que toda a indústria e a própria sociedade venham a jusante desse fluxo todo de leis e instrumentos de política se aproveitando daquilo que sai como resultado. O mesmo relatório mostra que a partir de 2012 nós tivemos uma evolução do mercado de veículos elétricos, inicialmente incipiente até 2016 e depois um boom desse mercado. E considerando, por exemplo, informações atuais do Renavan e também diretos da Anfávia, nós temos o conceito de híbridos elétricos, essa categoria de veículos, com um crescimento no número de emplacamentos, licenciamentos, em relação ao primeiro semestre de 2019 para o primeiro semestre de 2020. Mesmo considerando toda a questão da crise e as situações econômicas e políticas do país, houve um crescimento nesse tipo de modelo de veículo sendo adotado pela população. Ponto de observação a respeito disso. Esse mercado é um mercado premium, é um mercado que vale-se de um tipo de consumidor específico, um poder aquisitivo mais alto, mas ele cria na população em geral, mesmo de rendas menores e tal, uma necessidade, uma ansiedade por adquirir tecnologias parecidas ou que vão na mesma linha tecnológica. Então é interessante que isso se torna um grande vetor, se torna um grande indicador de como será no futuro, de o que acontecerá a médio e longo prazo. E ele traz consigo também uma demanda de mercado que fortalece os planos de investimento das indústrias, das montadoras, dos desenvolvedores desse tipo de tecnologia, a entrarem no país e a penetrarem com maior quantidade de oferta desse tipo de produto. Olhando para o aspecto da indústria e da tecnologia, observando dois pontos aqui, se a gente pega, por exemplo, publicações e patentes focadas com tecnologias de mobilidade elétrica, elas tiveram um crescimento a partir dos anos 2008, 2009, 2010, e tiveram um decréscimo até a janela de amostra aqui de 2016. Isso mostra que quando virou uma moda, ou se tornou uma certa tendência naquela época, de que isso seria uma tecnologia emergente ou promissora, houve um aumento de estudo e pesquisa em cima disso, mas depois um decréscimo que você percebeu que esse modelo, ele ainda está precisando se adaptar às necessidades locais. Então, houve um holofote e agora retirou-se o interesse das academias, e não é isso que nós precisamos. Nós precisamos que isso aumente cada vez mais. A dinâmica de publicações e artigos científicos vai na mesma linha. Ele teve um acréscimo e depois um decréscimo. Mas por que isso? As barreiras relacionadas a P&D no país e desenvolvimento tecnológico são justamente a carência da infraestrutura laboratorial para se trabalhar em cima desse tema, a ausência e dificuldade de financiamento para o custeio das pesquisas, cenário macroeconômico político desfavorável, e isso não só a P&D de eletromobilidade, mas todos os outros conceitos de indústria e desenvolvimento do país, né? Dificuldade em realizar cooperações e parcerias com outros atores, e por outros atores a gente entende também outros países, e escassez de recursos humanos, falta de pesquisadores para trabalhar em cima desse tema, porque justamente para os modelos de ofertas acadêmicas e educacionais no país nós ainda estamos estruturando o conhecimento sobre essa temática da eletromobilidade. Então aqui está uma grande barreira e um grande obstáculo no sentido da eletromobilidade que é justamente a geração de pesquisa, o desenvolvimento de conhecimento dentro do país nesse tema. E na questão industrial, nós temos três janelas principais de necessidades, de demandas industriais focadas na eletromobilidade, que precisam não só de montadoras, de fabricantes aqui dentro do país, ou de importadoras, mas também precisam de cadeia de suprimento para que possa ser feito o aftermarket, a manutenção desses veículos na frota nacional. E aí eu estou considerando todos os tipos de veículos, desde uma bicicleta até um caminhão de transporte rodoviário. Esses três principais focos seriam as tecnologias relacionadas ao powertrain, as tecnologias de acumuladores, no vulgo bateria, e também as tecnologias complementares, que é a infraestrutura de recarga e também as tecnologias de conectividade e integração, veículo com a infraestrutura e afins. A famosa internet das coisas, internet dos veículos, né? Então, para todas essas linhas que vocês observam aqui, existem demandas e a maioria delas, elas não têm oferta, não têm isso disponível no país. Nós não temos, por exemplo, uma fábrica, uma indústria de processadores no Brasil. Nós não temos muitas ofertas de fabricantes de tecnologias nacionais, de motores elétricos focados para a eletromobilidade, de eletrônica de potência focada para a eletromobilidade. Mesmo a infraestrutura de recarga, hoje nós temos uma grande penetração de produtos de infraestrutura de recarga, de carregadores chegando no país, a preços, inclusive, alguns módicos, porém, são tecnologias importadas. Nós não temos o desenvolvimento nacional de cabo a rabo desse tipo de tecnologia. E por conta disso, também não teremos manutenção, condições de manutenção para esse tipo de infraestrutura importada. Quais são as categorias de análise para a gente pensar em termos de cenário? Eu tentei separar aqui em quatro grupos, não é muito fácil separar em quatro grupos, porque mesmo dentro dos grupos a gente tem diferenças entre aplicações. Mas, se nós pensarmos em termos de micromobilidade, quais são as vantagens, obstáculos e estímulos para esse tipo de modal elétrico no Brasil? Transporte coletivo, ônibus majoritariamente, transporte individual, motorizado, os carros elétricos e o transporte comercial. O transporte comercial é uma categoria que está englobando aqui o urbano e o rodoviário, mas ali é bem complicado a gente tentar colocar num pacote só. Mas a título só de amostragem, para que se entenda quais são as principais barreiras e estímulos, eu categorizei com uma única carinha, um único modelo. Então, a micromobilidade, ela é uma das, talvez uma das formas mais rápidas de nós atingirmos a propagação da eletromobilidade no país, justamente porque, em termos de centros urbanos, mais de 60% das jornadas diárias, o transporte das pessoas, fica com um deslocamento máximo de 7,5 km. Vamos colocar uma gordurinha nesse valor, 10 km. Então, mais de 60% dos deslocamentos dentro de uma cidade, eles não passam de 10 km. Então, nós não precisamos que essas pessoas tenham um veículo individual motorizado para cada uma delas, para fazer um deslocamento tão curto assim. Em contrapartida, precisa-se também de uma infraestrutura adequada para que a pessoa faça esse trajeto mais curto, não usando um carro com segurança, com qualidade de vida e tudo mais. Então, entende-se que para as cidades, para os centros urbanos, a micromobilidade seja uma das melhores respostas em termos de eletromobilidade, até por questão de acessibilidade financeira, no sentido de ser mais próxima do público, em termos financeiros, em termos de aptidão tecnológica, do que os outros tipos de modais. Quais são os pontos positivos, então, da micromobilidade? Baixo investimento relativo, os veículos não são tão caros. Intuitividade de uso, todo mundo já andou de bicicleta pequeno, ou a maioria das pessoas, patinete, skate, isso já foram brinquedos da infância que hoje são veículos. Não emissão de poluentes, melhoria da qualidade de vida, principalmente no aspecto do uso de bicicletas elétricas, que são veículos que nos proporcionam uma vida mais saudável por conta da atividade física, se a gente falar de uma bicicleta com pedal assistido. Menor demanda por ocapação de áreas urbanas, até visto na imagem lá anteriormente, ônibus versus bike versus carros convencionais, usando a via, usando o espaço urbano. Melhoria no fluxo das cidades e também maior segurança, em que sentido? Segurança na questão dos acidentes. Se a pessoa estiver devidamente paramentada, capacete, proteção, tudo certinho, estiver na velocidade adequada, uma colisão entre duas bicicletas, dois patinetes, ela não vai causar uma morte. Dificilmente ela vai causar uma morte. Agora, se a gente tem uma colisão entre dois veículos, a probabilidade é maior. Se houver uma colisão entre um veículo e uma bicicleta, a probabilidade de matar a pessoa que estava na bicicleta é muito grande. Então, a micromobilidade também aumenta a segurança, em termos de acidentes. Os problemas são a infraestrutura precária, a falta de incentivo e regulamentação. Nós tivemos uma briga, uma batalha sobre precisa do capacete, não precisa. Vai emplacar esses veículos, não vai. Então, isso precisa ser definido para que a micromobilidade avance, sabendo para onde ela tem que ir. Desenvolvimento de modelos de negócios viáveis e sustentáveis, que não sejam modinha, mas que sejam produtos efetivos para solucionar a sociedade, problemas da sociedade. Dependência tecnológica, porque a maior parte dos veículos da micromobilidade são importados hoje no Brasil. A gente não tem ninguém produzindo isso no país. E a cultura da mobilidade motorizada também é um empecilho. As pessoas têm medo de pegar chuva numa bicicleta, num patinete, e por isso elas não saem do uso do carro para migrar para a micromobilidade por causa desses medos da cultura da mobilidade motorizada. E o alto custo relativo, porque existem ainda modelos muito caros desses tipos de veículos. Uma forma de alavancar a micromobilidade seria melhorar a infra, regulamentar, fazer um planejamento colaborativo de quem desenvolve o produto e dos governos que podem adotar esse produto como solução pública, incentivos e linhas de crédito, incentivos na produção e fabricação disso no território nacional, adoção desses veículos com infraestrutura e tecnologia de baterias destacáveis para aumentar a autonomia, e serviços de estacionamento verticais automatizados, que é, assim, lá a longo prazo, para diminuir a necessidade de área urbana onde esses veículos ficam estacionados. O transporte coletivo, ele traz como vantagens, por exemplo, um TCO 30% menor do que o veículo convencional em média, ele se paga o mais rápido, não emissão de poluentes, nem gases, nem ruído e nem vibração, maior comodidade aos passageiros, benefício ambiental com matriz energética limpa, que é o caso da matriz energética nacional, e boa reputação para as empresas e municípios que adotam esse tipo de tecnologia, por conta lá do crédito de carbono, os selos verdes, isso é muito importante no mundo corporativo e governamental. Os problemas é que o alto custo, o aporte inicial para comprar esses veículos, ele é maior do que o veículo convencional a diesel, o longo tempo de recarga também, ele precisa de uma gestão maior na logística de uso desses veículos para que não haja pane seca, falta de incentivos e regulamentação em muitas cidades, muitos países do mundo, ausência de planejamento estratégico, interesse e capacidade institucional, existem regulamentações e licitações, modelos de licitações muito obsoletos para inserir esse tipo de mobilidade, modelos rígidos, licitação e limitação tecnológica, por exemplo, baterias com curta duração, problemas com interpéries, como o clima muito quente ou muito frio, como que seria possível impulsionar o uso do transporte coletivo elétrico, criação de novos modelos de contrato, que enxerguem esse tipo de tecnologia como importante e viável para a sociedade, definição de prazos de operação menores que 10 anos para que os veículos sejam renovados constantemente, monitoração das emissões e fiscalização das metas e normas para que o estreitamento das normas de emissão gere a demanda pela eletromobilidade, estruturação de infra adequada e treinamento obrigatório e regular dos funcionários que atuam, tanto operando quanto fazendo manutenção desses produtos. O carro elétrico, vantagens, o TCO dele é menor, assim como o caso do ônibus, ele se paga mais rápido, porque ele economiza nos abastecimentos, por assim dizer, e na menor manutenção, na emissão de poluentes, experiência do conforto e os benefícios ambientais também, como a transenergética limpa. Aonde que esbarra o carro elétrico? Um alto custo inicial de aquisição, a ausência de subsídios em muitas regiões, estados e cidades, existem regiões que têm subsídios interessantes, tem muitas que não, uma autonomia limitada, por conta da limitação tecnológica, demora no processo de recarga e a infraestrutura de recarga modesta no nosso país. Como que é possível impulsionar a mobilidade elétrica com transporte individual? Adensar e diversificar a infraestrutura de recarga, incentivar a aquisição, incentivar os serviços de compartilhamento veicular, incentivar as energias renováveis e adotar green zones, que são as áreas verdes nas cidades que são permitidos somente o uso de veículos elétricos ou deslocamento de transporte com e com mobilidade. E o transporte comercial, ele é um misto dos problemas e das vantagens do carro e do ônibus elétrico. Ele não emite poluentes, menor frequência de manutenção, conforto para o condutor, benefícios ambientais e boa reputação para a empresa que adota. O problema é que o TCO é maior do que um veículo a combustão, então paga-se mais caro e ele se paga mais lentamente do que um carro convencional. Um alto custo de aquisição, um alto custo para a infra, a infra inexistente no país, a autonomia limitada, principalmente se tratando de veículos para transporte rodoviário, e a pouca confiabilidade, porque são pouco aplicados. Uma forma de alavancar é muito parecida com os ônibus. Criar incentivos e linhas de crédito específicas, planejar o transporte urbano que preveja esses veículos elétricos e adotar sistemas pantográficos de recarga e adequação de garagens locais de abastecimento. Como que a gente pode estimular todas essas linhas? Aqui ficam alguns pontos. Atuar na mudança cultural da mobilidade sustentável, então mexer na cultura do povo, capacitar os profissionais em todos os níveis, gerar conhecimento e tecnologia nacional em cima dessas linhas, planejar uma revolução da infraestrutura viária, incentivos à produção e fabricação de veículos elétricos, e integração desses serviços como um MESS, Mobility as a Service. E fica aqui o meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Agradecemos o senhor Valério Marocchi, da FIEP, por sua apresentação. Agradecemos o senhor Valério Marocchi, Agradecemos o senhor Valério Marocchi, Agradecemos o senhor Valério Marocchi, do nosso canal. Agradecemos o senhor Valério Marocchi, do nosso canal. Agradecemos o senhor Valério Marocchi, do nosso canal. Agradecemos o senhor Valério Marocchi, Agradecemos o senhor Valério Marocchi, Agradecemos o senhor Valério Marocchi, Agradecemos o senhor Valério Marocchi,